E aí galera, beleza? Aqui é o Caio, também conhecido como Phantom Pumpkin, a nome do maior grupo de Pokémon do Brasil, o Mega Gen. E hoje eu não sei dizer pra vocês mais uma live em OU, porque o Gabriel Moreira Santos me mandou um time de OU com o BuzzWall. E eu resolvi testar o time dele, ele falou que eu podia ficar à vontade pra trocar o que eu quisesse no time. E BuzzWall é um Pokémon que eu gosto muito, infelizmente ele não é bom pra ficar em OU. Eu entendo, ele sofre bastante com a síndrome dos quatro movimentos, e a velocidade mediana dele combinado com uma defesa especial ruim não ajuda muito. Diferente da Cartana, por exemplo, que tem uma defesa especial ruim, mas tem uma velocidade muito alta. Então, o BuzzWall não consegue balancear tão bem assim que nem a Cartana, por exemplo. Mas enfim, o time que ele tinha me mandado era o seguinte, eu vou mostrar o time original dele primeiro, depois eu mostro as alterações que eu fiz. Bom, eu achei o time um pouquinho redundante, porque assim, o BuzzWall, sendo Bulk, lida com as mesmas coisas que Curse, Caesor, como é mais um... Principalmente o... O Zygarde. O Dragon Dance Zygarde. Então eu achei que era necessário manter os dois assim com esse set. Então eu botei o BuzzWall com o set um pouquinho mais ofensivo. Coloquei ele com o Choice Band e troquei o Dream Punch por Super Power, pra realmente matar alguma coisa. Coloquei Thunder Punch também pra me ajudar em matchup contra Toxapex. O Scissor é uma antiga, eu achei que o Scissor é uma pedida muito boa nesse metagame, e como vocês vão ver eu tirei os ápidos, então é o meu principal cheque pra Raul Lucha. Eu ganho num contra um pouco com esse set. Aí então eu troquei os ápidos por Tapu Fini, porque o time tava muito fraco com o Ash Greninja. Então eu coloquei esse aqui como um cheque de Ash Greninja também pra ser um Stall Breaker. Eu troquei o Dragon Dance Tyrantor por Dragon Dance Zygarde, porque Dragon Dance Tyrantor normal não é muito bom num metagame, por ser mais lento que muita coisa. Mas principalmente ser mais lento que Greninja e Tapu Koko. Então eu troquei por Zygarde, que eu acho que seria uma escolha melhor como um Sweeper. Coloquei Heatran pra Stealth Rock, porque depois que eu coloquei a Tapu Fini, tava meio redundante as duas fadas. E isso aqui também me ajuda contra... Esqueci, eu tinha... Contra Scissor. O Scissor tava chato pra esse time enfrentar. E por último eu mantive o Scarf... Acho que o Scarf pro time Greninja, só que eu coloquei aqui depois Fire, porque... É, eu tava sofrendo muito com o Scissor, mas depois que eu coloquei o Heatran, talvez eu não precise exatamente de Hidden Power Fire. Mas enfim, por enquanto eu vou deixar o Hidden Power... É, por enquanto eu vou deixar o Hidden Power. Nos meus treinos eu não senti falta de nenhum outro Coverage. Talvez o Hydro Pump fosse melhor, mas... Enfim, acho que Hidden Power Fire ainda é uma boa. Vamos lá então procurar uma partida. E ver como é que eu me saio, porque... É... Balance não é exatamente o jeito que eu gosto mais de jogar. E aqui temos contra Veil Offens. Hum, o Scissor é uma boa começar, né? Eu já ameaço a... Nine Tails com Bullet Punch. Porque, geralmente, Nine Tails de Veil Offens é Light Clay e não Focus Sash. E se ele começar com Landrus ou Zygarde, eu ganho no CT1. E eu tô pensando seriamente em começar a dar Curse aqui. É, eu acho que eu vou dar Curse, não tem porquê não. Landrus não faz nada contra mim. A menos que seja de Power Fire que ninguém usa. Hum. Exato. Ele foi pro 1000 aqui, porque ele provavelmente é... Genesis Supernova. Com Flamethrower. Agora eu posso entrar com o Green Ninja e clicar em Return, que deve matar esse Mew, porque o Mew, como eu falei, deve ser Genesis Supernova. Entra uma Girna, beleza. Aqui é a minha chance de entrar com o Hitron e clicar... Magma Storm e torcer pra acertar. Seria bem interessante. Ou mesmo acertar minhas Rocks. É que Magma Storm é meio que de graça também. É, você tá, minhas Rocks, acho que é melhor. Entre o Mew. Eu me pergunto... Porque assim, ou o Mew tem a Aurelis Fur, ou tem Flamethrower. Pra ele ter entrado na cara do Scissor, imagino que ele tenha Flamethrower. Ou ele pode ter os dois e aí ter só Rock Polish. Enfim. Ok, me livro do Mew. Até ele entrar com o Zygard, eu entro direto com o Scissor. Que é o meu cheque pra Zygard. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas Curse Scissor realmente começou a virar meta depois. Justamente pra checar... Dragon Dance Zygard. É ruim que talvez dependa de Critics aqui. Porque esse nome é do Sub-Core. Thousand Narrows e Extreme Speed. Então o meu Greninja não consegue checar direito. Não é, é o que eu não queria que acontecesse esse aqui. Vai depender de Critics Quase aqui com certeza. Tem que Critar primeiro o ganho. Você vai ver que o Tazun Narrows não vai dar nada de dano. Desde que não consigam o Critical, né? Exato, então. Se não Critar, eu ganho, assim, contra um. Mas se Critar, eu perco o jogo, basicamente. Ok, sem Critical ainda, por enquanto. Beleza. Vou colocar o Russo de novo. Não é ruim que eu vou ativar a Bear dele agora. É, ele tá indo pro Critical. A jogada dele, ele tem que Critar. Porque esse ponto... Se ele não Critar, eu ganho. Se ele Critar, eu... Ele ganha. E eu Critei, no final. Assim, eu não precisava do Crit, eu só precisava que ele não me Critasse. E agora eu acho que é GG. Eu não acho que o Landorus aguenta um Bullet Punch. Exato. E agora o Bullet Punch vai matar os três dos Pokémons dele, eu imagino. Talvez não o Zeraor, mas... É, ele consegue o Critico. Nenhum... Assim, o Critico ou o Fire Punch teria me matado. Mas o Fire Punch sem Critico eu não teria também me matado. Eu aguentaria muito bem. E... E é isso. Agora o Scissor Dev vai repartir, eu não acho. Como provavelmente a Setup não deve sobreviver. E com certeza o Nenetales... Não vai sobreviver a um... Bullet Punch. GG para o meu adversário. O Criticismo mostrando seu valor. E... É. Vamos lá progredar mais uma partida. Contra Hyper Office eu gosto bastante desse time. Eu acho que talvez em matchups contra outros Balances ele não seja tão bom. O Green Ninja é importante montando seu partida. Mas eu vou começar com ele já pra daí o turn logo de cara. Se bem que olhando pro time dele, ele não tem nenhuma resistência a Ice. Tem um Ferro Torn, tudo bem que vai aguentar bem, mas... Ferro Torn dá uma entrada pro Hitron aqui. Se bem que o turn talvez seja o melhor. Tô com medo de ser Focus Tash o Landruss. Por isso que eu tô pensando. Talvez ir... Daí o turn no Scissor. Porque o Scissor ganha partida. Fácil. Fácil, fácil. É, o Scissor ganha partida. Se bem que ele for Focus Tash. Primeiro que eu entro com o Hitron. Sete minhas Rocks eu acho. Entro o Zygarde. E é o que eu falei, tem um excelente check pra Zygarde. Que é o meu Scissor Curse. E eu vou direto pra ele. Eu não quero ir direto pra Tapu Fini. Porque eu gostaria da Tapu Fini com vida. Caso eu precise entrar no Magic Jump. Glerm chato. Pra ser sincero. Muito chato pra ser sincero. Ai, se eu já sentar lá que eu Tapu Fini. Enfim. Vou colocar o Curse aqui. E vou dar... E o turn. Nossa, ficar paralisado é muito ruim. Turn no Hitron. Vale a pena arriscar alguma coisa. E assim, se eu entrar com o Buzz Wolf. Não é exatamente um risco. Porque esse Punch é muito de graça. Eu vou entrar com o Buzz Wolf. Eu acho que eu não arrisco muito. Aqui. Eu não vejo o Carotorne fazendo muita coisa. Mesmo se ele ficar... E se ele entrar com o Zygarde. É um Ice Point de graça. Nossa, não deu nada de dano. Decepção, Buzz Wolf. Agora sim, eu posso clicar em Magma Storm. Ou dobrar pro Buzz Wolf. Eu gosto de jogar e dobrar pro Buzz Wolf. E clicar... Lich Life, talvez. Eu gosto de jogar do Lich Life. Ele dá Outrage ainda. E como eu sou mais rápido, eu devo matar aqui. Zygarde, que era a principal entrada que tinha pro Hitron. Ele tem que entrar aqui com o Rupa ou com o... Magician. Ou com o Mimic Q. Pode ser também. Deixa eu clicar no Lich Life aqui. Eu tô com um pouco de medo. Agora que o Mimic Q já tá paralisado. Eu posso perder por causa dos Paralyses. Fini ainda é boa. Zygarde também. Eu acho que não precisa mais do Buzz Wolf. Ah, esse foi muito ruim pra ele. Porque agora ele tá na range de qualquer golpe, meu. Basicamente. E perceba que é 4 vezes resistido. O Lich Life deu 42%. Que é o Buzz Wolf. Nossa, cara, ele foi mal. Foi muito mal, porque me importou demais esses Mizzles do Player Off. Eu acho melhor que eu tenho a Fazenda entrar com o Scissor. Por mais que ele ganhe a partida. Eu acho que eu não posso tomar dano no resto do time ainda. Eu quero o Zygarde com o máximo de vida possível. Porque eu me seto facilmente na frente do Ferrotorn. Você não me mata com nada, meu. Nice. Eu vou trazer o Greninja. Se ele entrar com o Ferrotorn, eu dou item Power of Fire. Se ele entrar com o... Com o... Com o... Com o Mad Jump. Eu... Doi o turn. Aguento o Fake Out e doi o turn. E aí, só precisa talvez acertar alguns predicts contra o Ferrotorn. Alguns doubles que ele possa fazer. Mas como eu tenho Pokémon pra caramba pra sacar, eu acho que não tem problema. E acho que com dois turns, talvez eu já deixe o Meditino na range do... The Power of Fire e aí eu não preciso previver mais nada. Mas eu... Eu dei bastante... Assim, eu não sei se eu dei... Depende... Eu acho que eu dei sorte... Eu dei sorte nos mísseis do Playoff porque eu acho que o Black Punch não mata o Mimikyu. Porque eu não tenho mesmo que tem ataque. Então, eu teria levado dano no Scizor. Que permitiria ele ter matado com o Rupa. Mas depois eu entraria com o Green Ninja, daria o turn. E aí... Ele não tinha muitas entradas também. Eu não sei se isso no final teria importado pra caramba. Mas com certeza deixou a partida muito mais difícil pra ele. Vai entrar mesmo no Meditino. Eu vou clicar em U-turn. Deve dar fake out. Exato. Agora eu vou clicar em U-turn. Dá bastante dano, que é ótimo. Eu sacrifico o Scizor aqui. Eu entro com o Green Ninja. Clico U-turn. E depois... Se ele entrar com o Ferroturn, eu entro com o Ketran e... Basicamente consigo minha Q. Quer dizer, eu preciso acertar Magma Storm. Essa que é a parte chata. Se eu errar Magma Storm o suficiente, é possível que eu perca. Hum. Mas aqui eu dou U-turn. Se eu der o mesmo roll, ele morre pra Rox depois. Então eu não preciso nem prever muita coisa com a Tapfini. E aí eu acho que vai ser GG. Demorou demais pra ter jogadas. Não sei se eu vou pegar no outro jogo já. Deixa eu ver o que ele pode fazer. Seja Bullet Punch, talvez possa ser chato, mas também acho que não tem como eu perder essa partida. Se eu guardar as minhas prioridades no Zygrid e no Green... No Zygrid eu... Acho que consigo spamar Riden Power of Fire no final. Tá tudo sob controle. Vou procurando outra partida. Eu realmente não acho que eu perca essa partida. Aqui contra Happy Offens. Eu tô querendo começar com o Scissor e ganhar a partida já. É... Vou começar com o Tapfini e dou a Taunt. Beleza, ele entrou com o Ferroturn. Vai levar um D-Ninji e o Thurn. Eu entro com o Hitran. Agora se eu acertar o Magnus Thorn eu consigo minha kill. Agora dou Nature's Madness. Entrou a Serpeter, ok. Vamos ver se... Deve ser Subsid. É... A maioria dos Serpereals estão sendo Subsid. Tem que entrar com o Hitran. Boa jogada. Só que eu tenho o Taunt nisso também. E eu não tenho medo de usar, porque você vai dar St. Cub de novo e não você vai dar Liquidation. Boa jogada. É... Talvez eu não tenha feito isso. Mas... Um... É... Agora eu posso entrar com o Boa Zou, clicar em Elite Life e dar o Tito que ganhou em tudo. Acerto o Magnus Storm, maravilha. Então agora é GG Não tem como eu perder pra esse Medi-chan Posso sacrificar o Hitron aqui Ele é a Ragem Fique, não importou Eu teria ganho do mesmo jeito Mas ele tava com problema pra acertar golpes de 90% de accuracy Beleza Posso dar o Thread Life aqui Nossa, vamos ver se é muito chato Acho que realmente o Thread Life é a melhor jogada aqui Porque é o Thread que eu O Thread Life era bom nesse partido Mas eu não tinha muita escolha Eu acho que O Scissor lida com o resto Que o Buzzword também lida Deixa eu só fazer um cálculo aqui rapidinho Pinsir, Wallbreaker Contra Green Ninja Ou Just Scarf Porque até aqui é mais 2, é um roll A meu favor E Extreme Speed não vai matar, eu imagino Zyger, de Offensive Dragon Dance É, eu preciso conseguir essa roll com o Greninja Ou entro no Zygerd Aplicou Extreme Speed Não, mas eu acho que nem Extreme Speed Mas Blood Punch vai matar esse Mega Pins Eu preciso entrar com o Greninja e sobreviver Minha única chance Ótimo, consegui a roll Esse monstro tá fora daqui Ele tem que entrar com o Greninja dele E aí eu tenho minha Phine Ah, ele pode entrar com o Zygerd E clicar aí com Extreme Speed também Minha chance de entrar com o Scissor E tentar setar E é a mesma situação do Daquele último jogo Não é que eu vou levar um Head of Power Fire aqui Que eu não queria levar, mas enfim A menos que mais 2 Scissor O Swords Vence Zero Contra Serpedior Serpedior Bullet Punch é mais 2 Vai dar de 63 a 74 Vamos lá, Scissor Ah, ótimo Maravilha, agora eu acho que o Scissor vence GG pro adversário Scissor é um monstro O Scissor tá muito bom nesse metagame Impressionante Impressionante Tempo de pegar mais uma ainda Tudo bem que por causa da caimento Eu também não tô lá tão alto na ladder, né Tem que levar isso em conta também Porque assim Uma coisa é você cair pra 1400 em RU Que pouca gente joga Outra coisa é cair pra 1400 em OU Que todo mundo joga 1400 em OU é muito mais baixo Mas enfim Temos aqui um Hyper Office Aparentemente Com uma Zelf Lead Vou começar com o Green Ninja Pra dar o turn logo de cara Nesses Elf Hum, beleza Posso entrar aqui com o Mega Scissor Porque depois traz o Charizard Não tenho muito medo do Charizard Vai direto pros Abdos aqui Não achei que ele ia arriscar eu ter Na estática meio chato Mas enfim Não achei que ele arriscaria aí Nesse momento Um U-Turn Que eu ganharia momentos Em cima desses Abdos Mas enfim Ok, vai entrar a Fini Hum Vou entrar com a minha própria Fini E minha chance já de dar Defog Maravilha Agora eu posso Clicar Nature's Madness Talvez se deixar da Fini Ficar Enfraquecida Não tenha sido a melhor jogada Por causa do Charizard Será que o Green Ninja aqui É boa jogada no Moonblast? Né Acho que ele ia dar Outro Nature's Madness Mas fazia mais sentido Foi meio que um Choke da minha parte E eu acho que eu fiz outro Choke agora É Ah, a Bolsa sobreviveu Mas enfim Eu não devia ter deixado Outro Paralyze Nice Não sei porque ele deu Heat Wave Mas enfim Minha chance agora de ganhar com o Zygarde Na verdade Só as Elf Aqui Não vou correr riscos com isso E agora realmente acho que o Zygarde vence E aqui se é Focus Sash Mas tô pensando Talvez eu preciso de outro Dragon Dance Pra conseguir matar o Zygarde em um golpe Não, eu tenho Extreme Speed Tudo bem Eita, Scarf Vai entrar o Zygarde Vai Mega Evoluir Ok Então eu vou matar Ele não devia ter Mega Evoluído Mas enfim Agora entra o Zapdos Que eu vou aplicar Thousand Arrows E é GG GG pro meu adversário E vou acabar live por aqui Porque as partidas estão sendo rápidas E eu sei que se eu tentar pegar mais uma partida Vai ser uma partida de meia hora E eu não tô afim disso acontecer Porque já é meia noite E eu trabalho amanhã Então Se vocês gostaram desse vídeo Dá um like aí embaixo Se inscreve no canal Inscreve nos comentários o que você achou E eu vejo vocês na próxima live Falou!